Fala galera, tudo bem? Bom, a luta do José Aldo contra o Pitrian foi bem emocionante, né, ao longo dos 5 rounds aí, foi muito laicar no começo dos rounds, o Aldo tava melhor no primeiro e segundo round, soltando os chutes que a gente não via há bastante tempo, aqueles chutes do Aldo, né, o Pitrian sentiu bastante os chutes, tanto é que ele ficava trocando de base ali, quando o Aldo chutava, ele trocava de base porque ele tava realmente sentindo aqueles golpes, né, também deu golpes na linha de cintura, mas o Pitrian foi crescendo ali do terceiro round em diante, o Aldo cansou bastante, né, absorveu bastante golpes e sentiu realmente ali a mão do Pitrian entrando, né, e o Aldo, ele sempre que ele sente os golpes, ele cai no chão, aí ele fica de barriga pra cima, ele fica ali na guarda, né, depois ele vira, dá as costas, fica na corujinha e realmente foi isso que aconteceu, é, foi meio que uma repetição ali do que, é, da forma como ele age quando ele sente o golpe, né, da mesma, é, da mesma forma que foi na luta contra o Max Holloway, é, foi nessa, e é uma pena porque a gente viu um Aldo um pouco diferente, assim, né, fazia bastante tempo que a gente não viu o Aldo chutando, fazia bastante tempo que a gente não viu um bom desempenho, assim, é, do Aldo que pudesse falar, caramba, ele tá indo muito bem na luta, como ele foi nos primeiros rounds, é, e o Pitrian realmente é um boxeador, né, um cara que trabalha ali com a guarda bem fechadinha, merecedor desse título, é, e agora acho que ele vai disputar contra o Sterling, né, também tem o Marlon Moraes que tá aí na fila, a gente não pode esquecer do Marlon, né, principalmente porque ele venceu o Aldo e também ia lutar contra o Pitrian, essa luta tinha sido cancelada pra fazerem essa disputa de título com o Aldo, que é mais rentável, né, e tudo mais, mas o Marlon com certeza é merecedor e deve estar super de olho aí nos próximos passos do Pitrian, já o caminho pro Aldo realmente fica bem difícil aí de dar uma linha aí pra ele pros próximos passos, eu acho que ele se encontrou melhor nessa categoria do que nos penas, né, se a gente for comparar o desempenho dele nos penas e o desempenho dele nos galos, apesar dele ter perdido essa luta, ele não foi mal, ele foi bem na luta até, né, ele só sentiu ali no final dos rounds, ficou cansado, absorveu bastante golpe, sentiu a mão do Pitrian, mas não foi um desempenho vergonhoso do Aldo, né, muito pelo contrário, ele se mostrou bem ativo ali na luta, tava indo bem, então eu espero que ele continue nessa categoria, porque acho que vai ser melhor pra ele, e vocês, o que vocês acham? Comentem aí embaixo, deem o like se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de se inscreverem aqui no canal, e não se esqueçam que vai ter mais vídeo sobre as próximas lutas, tá bom?